Não, aí então, nessa noite, eu tava cuidando da minha filha e eu recebo uma mensagem de uma menina dizendo assim, olha, eu tenho um relacionamento com esse cara aqui, ela me mandou uma foto, eu fiquei até com medo de abrir pra ver, tipo, será que é vírus? E eu descobri ontem que você tem um relacionamento com ele, vocês são casados. Só que como eu tava com a minha filha com febre, assim, no meu colo, e eu tava naquela situação complicada de botar, né? Porque bebê é tipo uma bomba, né? A hora que você bota na cama explode, então tem que ter todo um cuidado ali pra fazer isso. Eu fiquei pensando assim, não, calma aí, respira, deixa eu resolver esse meu problema aqui agora e depois eu vou lá conversar com ele. E aí eu fiquei pensando assim, como que eu ia abordar ele, né? Como que eu ia chegar pra ele falar esse negócio. Aí eu resolvi a criança e fui lá, ele tava lavando a louça na cozinha, já era tipo, sei lá, 11 horas da noite. E eu perguntei assim, o que você acha desses relacionamentos na internet? Essas conversinhas que você tem, essas coisas que você tem. Você acha que isso é traição? E ele falou, claro, com certeza. E mandar nude. Nisso ela já tinha me mandado os nude e tudo? Eu já tinha visto, eu vi mais a piroca do meu marido naquele telefone. Sacana. Do que ao vivo, gente, em 12 anos. Foi uma loucura. Não era montagem, não? Não era, não era. E olha, umas fotos boas. Esse negócio de fake news hoje, os caras... Não, umas fotos boas, umas fotos bonitas. Eu falei, cara, eu nem sabia que foi o meu marido era tão bonito assim. Aquelas fotos tiradas de baixo pra cima. Nossa, uma loucura, uma loucura. Eu falei, gente, então no banheiro naquela hora ele tava fazendo isso. Eu achei que tava cagando. Não, era tirando foto da piroca, gente. É um absurdo. E ele confirmando tudo. Tipo, não, traição, beleza. E aí eu fui indo, fui indo, fui perguntando pra ele. E eu perguntei, e Amanda Gouveia? Quem é Amanda Gouveia? Aí eu vi aquele homem mudar de cor. Mas numa velocidade. Aí ele parou de lavar a louça, puxou uma cadeira. E falou assim, essa mulher aí é o menor dos seus problemas. Eu chamo todas elas, eu chamo de Amanda Gouveia, tá, gente? Mas existe, porque são várias. Mas essa mulher é o menor dos seus problemas. Só pra galera saber, total, 15. É! Que isso, cara? 15! 15 amantes! Você tá explanando a vida da menina! Ai, mas todo mundo sabe, gente. Tem que contextualizar aqui. E aí ele falou, olha, essa menina aí é o menor dos seus problemas. Existe uma mulher grávida em Itapeva. E eu falei, caralho, meu mundo caiu, né? Porque assim, o problema dessa questão do divórcio, de separar, é porque não é só a traição, não é só e tudo. É uma expectativa que você criou pra sua vida inteira. Pô, eu casei na igreja. Eu casei na igreja de São Bento, saca? Ele foi tranquilão assim, tipo... Sentado, eu lembro da cara dele até hoje. Puxou um cigarro. É isso, é isso. Eu falei, caralho, que bosta. E aí eu fui perguntar pra ele, né? Mas assim, tipo, como é que aconteceu essa história toda, né? Tipo, você não viaja. Você não foi pra Itapeva. Porque você tá aqui todo dia. Ele tava ali. Ele não fazia... Não ia pra churrasco. Itapeva, interior de São Paulo. Mas isso... A tua história com ele não é mais ou menos parecida? Porque você me largou de lá pra cá. Tu nem sabe. Eu tenho outra fofoca pra te contar. Quando eu conheci ele, Eu conheci ele aqui no Rio de Janeiro. No show do Franz Ferdinand. Que a gente se conheceu nesse final de semana. Já começamos a sair. Só que eu morava em Curitiba na época. Voltei pra Curitiba. A gente meio que teve um relacionamento à distância. Mas nós tínhamos um relacionamento. Sim. Foram várias viagens daqui pra lá. E quando eu virei comediante, que as coisas começaram a aparecer, assim, essa menina entrou em contato comigo. A menina que ele tava na época. Ele era noivo de uma menina. Caraca. E é, tipo, cinco anos, sei lá, noivo dessa menina. E enquanto ele namorava comigo, ele ainda estava num relacionamento com ela. E ele já me falou assim, Não, eu tinha uma noiva, mas eu terminei tem, sei lá, duas semanas. E depois que eu descobri que, na verdade, eles ainda estavam juntos. E a menina... E a menina é uma fofa, assim. Ela é super fofa. Ela virou minha amiga agora. Porque nós duas passamos pela mesma coisa, assim. Caraca. E provavelmente a menina que ele tá agora também deve estar passando por isso. Mas ele não é problema meu. Mas é... Isso é, tipo, é a forma como ele lida com as coisas. Ele não consegue terminar um relacionamento. Ele vai emendando... Vai emendando... Isso é uma doença, né? Eu acho. Ele tem sérios problemas. Mas quem sou eu pra falar? Também tem os meus, né? Deixa pra lá. Aí ele te contou... E aí ele me contou toda essa história. Eu fui perguntando quantas mulheres ele se envolveram. E ele foi falando, assim, aos poucos, assim. Ah, eu falei, mas foram quantas? Foram cinco? Ele falou, ah, mais. Eu falei, foram dez? Ele falou, mais. Eu falei, quinze? Ele, é, por aí. Eu falei, caraca. Ele se envolveu com quinze mulheres diferentes ao mesmo tempo. Eu não sei te dizer quantas foram pessoalmente ou que teve físico, enfim. Mas também eu acho que todas, né? Porque pra uma ter engravidado, pelo amor de Deus. Pelo menos uma você já sabe. Pelo menos uma eu tenho certeza. Criança já nasceu, já tem, acho que, né? Deve ter um ano e pouco aí. E aí foi isso. É dele mesmo? Ah, então. Olha que loucura. Mas quando ele me contou isso, ele falou assim, olha só. Mas essa mulher é louca. Ela tá mentindo. Isso é tudo coisa da cabeça dela. Eu amo a nossa vidinha. E quando ele falou isso, eu amo a nossa vidinha, que era uma frase que ele falava constantemente pra gente. Sempre ele tava assim, ai, eu amo a nossa vidinha. E eu falava assim, ai, nossa vidinha é boa mesmo, né? Quando ele falou aquilo naquela noite, eu falei, cara... Pegou a faca. Eu não quero uma vidinha. Eu não tô aqui no mundo pra ter uma vidinha, caralho. Eu não quero essa porra. E aí, quando ele falou isso, eu fiquei, gente, isso aqui tudo tá muito surreal. Só que todo esse processo é muito confuso, né? A minha vida inteira desmoronando. Tipo, eu pensando, o que eu vou fazer com duas crianças? Eu tinha recém começado a trabalhar na Cal. Tipo, tava um mês trabalhando na Cal. Eu tava nove anos fora do mercado de trabalho. Então, eu tava reformulando toda a minha vida, porque eu fiquei me dedicando às empresas dele, às filhas e tal. Porque ele é empresário. E eu falei, caralho, o que vai acontecer? Eu falei, não, então, peraí, vamos fazer o seguinte. Você vai fazer o teste de paternidade. Se essa criança for sua, realmente não tem o que fazer, é divórcio. Mas se ela não for sua, eu vou pensar se isso, né? Porque eu entro naquele lugar. Ah, porque a mulher tem que perdoar. Ah, porque a mulher é assim. Ah, porque é... E eu tava nessa vibe. E aí, eu comecei a fazer terapia. E eu fui pra terapia justamente pra conversar com ela e falar assim, olha só, eu amo demais esse homem. Esse cara, ele sempre foi completamente apaixonado por mim. Gente, ele me pediu em casamento no Fantástico. Ele foi em rede nacional fazer isso. Ele entrou em contato com a produção do Fantástico. Ah, teve isso tudo? Teve isso. O Lula Palusa de 2013. Caralho. É, então assim, a nossa história toda foi toda uma história romântica. Pô, ele me tirou lá de Curitiba, me trouxe pra cá. A gente sempre construiu tudo junto. Eu ajudei a construir as empresas que ele tem. Então, pô, e como assim vai acabar do dia pra noite? Eu falei, não é possível que isso aconteça, né? O meu sonho, o meu conto de falas acabou. Aí, porque eu sou muito prática, né? Eu pensei, então vamos por partes, vamos resolver essa parada aí. Você faz o teste e a gente resolve. Ele falou, beleza. Só que a mulher já tava grávida, tipo, oito meses. Ah, já tava quase parindo. É. Oito meses. Então, esse cara passou o Natal comigo, passou o Réveillon comigo, já sabendo dessa informação. Isso aconteceu em maio. Então, há muito tempo que ele já sabia disso e ele passou meses sem me contar. Escondendo, né? Escondendo. Falei, como é um psicópata, né? Meio doido. E ele falou, beleza, vou fazer. E aí, nisso, ele não fez o teste, ele demorou pra fazer. E aí, depois eu descobri que, na verdade, quando você faz o teste de paternidade e a criança é sua, você já deve, os alimentos, né? Que a gente chama, que é a pensão, que a gente tá acostumado a falar com a pensão, já que tem que começar a pagar. Então, o que ele fez? Ele esperou a criança nascer pra fazer o teste. Isso levou, tipo, um mês, um mês e meio pra acontecer. Só que, nesse meio tempo, eu fui fazendo terapia. E, um mês e meio, a minha terapeuta falou assim, ai, que bom. Eu acho que eu já vou até te dar alta. Porque agora você percebeu que realmente não tem o que fazer com essa história, né? Tipo, você não tem como construir, reconstruir esse relacionamento depois de tudo que você passou. E aí, você vai conversando e vai, eu ia levando pra ela informações de coisas que aconteceram na minha vida, que, na verdade, foi meio que, pelas coisas que eu conversei, enfim, com ela, foi meio assim, tipo, ele é um narcisista, um manipulador, mentiroso, compulsivo. Então, todas as coisas que eu achava que era uma coisa linda e maravilhosa, como o próprio pedido de casamento no Fantástico, na verdade, eram ações de amor extremo pra conseguir me controlar. E aí, eu comecei a perceber que, tipo, eu não tinha amigo no Rio de Janeiro. Eu não tinha amigas. O meu núcleo familiar era só a família dele, eram os amigos dele. E a minha vida era em função totalmente dele. E, pra mim, tava meio, tipo, ah, ok, porque é isso, ah, eu não tenho ninguém. Mas, gente, eu tava morando 12 anos já no Rio de Janeiro. E eu não tinha feito nenhum laço, nada com ninguém. Muito doido, assim, né? Só que você fica, enfim, né, vivendo essa vida. Eu fiquei muito tempo presa, não presa, presa jamais. Muito tempo exclusivamente com as minhas filhas, né? Então, isso também acaba diminuindo, assim, teve a pandemia no meio desse negócio todo. Então, eu me senti num lugar, eu tava num lugar muito estranho. E aí, no final de semana, que eu tinha mais ou menos calculado, assim, que a criança ia nascer, eu falei assim, olha só, se você quiser ir lá ver, já que você não fez o teste de paternidade até agora, se você quiser ir lá ver o parto das suas filhas, da sua filha, você pode, é uma menina também. Você pode, mas leva as suas duas filhas junto, porque eu estou indo viajar. E aí, eu fui lá pra minha família, lá no sul, lá na minha cidade. Eu sou de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Aí, eu fui pra lá passar o final de semana. Falei, gente, quer saber? Esse problema não é meu, essa bomba não é minha. E deixa isso resolver. E aí, ele foi fazer o teste. De fato, ele era o pai dessa criança. E aí, a minha vida virou... Podia ter ido no ratinho, né, pô? Ratinho, não é? Ah, ia aparecer mais uma vez na televisão. Ai, que loucura. Ratinho. E aí, que a minha vida virou um inferno. Porque, assim, eu voltei do sul, depois dessa questão da terapia, né? De ir lá conversando, tipo, ter a minha família por perto, minhas amigas, assim, eu voltei e falei assim, cara, eu não quero mais isso aqui. Eu não quero mais essa vidinha. E eu cheguei pra ele e falei, olha, eu quero o divórcio. E como eu não tenho condições financeiras de morar no Rio de Janeiro, porque eu fui recém voltado pro mercado de trabalho, eu não tenho rede de apoio, eu não tenho amigos, eu não tenho família, eu não tenho porquê que eu morar aqui. Então, eu vou com as minhas filhas lá pra minha cidade, né? E aí, meu querido, e aí esse homem montou num porco, como a gente fala lá no sul. Esse homem enlouqueceu, tentou me bater, foi uma loucura. Que isso? Foi uma loucura. Zé Carlos, Zé Carlos. Foi uma loucura. E aí minha vida virou um inferno absoluto, assim, foi muito bizarro. Eu passei um mês sofrendo muito, assim, ele começava, eu acho isso hoje engraçado, é porque eu achava ruim, mas eu acho engraçado. Toda noite, ele passava na minha frente, tipo, essas meninas estavam dormindo, eu estava, sei lá, assistindo televisão, e ele passava na minha frente com uma bolsinha, uma malinha. Tipo, ele ia no quarto, pegava uns negócios e levava pra algum lugar, que era o lugar da nova amante dele, que inclusive mora na minha rua. Ai, que delícia. E ele foi levando as coisas de casa, então, tipo, eu não tenho nenhum jogo de nada, tipo, jogo de toalha, lençol. Eu tenho, tipo, um de cada, saca? Os pratos. Ele foi levando aos poucos os negócios. E você nem percebeu. E eu não percebeu. Ai, eu falei, o que que é essa merda? Eu estava levando as minhas coisas embora, caralho. Enfim. E aí, só que a situação toda ficou muito difícil, muito complicada. Até a justiça brasileira é um negócio muito complexo, muito difícil. Até que teve a primeira audiência, eu acho que eu não me lembro se ele estava lá em casa ou não, não lembro. E eu cheguei pra juíza e falei todas as coisas que eu estava vivendo. Tipo, por que que eu queria ir embora? Porque, né, enfim, todas as coisas que pra mim pareciam muito óbvias. Assim, eu não tenho família, não tenho rejeito de apoio, não tenho dinheiro. O que que eu vou fazer aqui? Nada. Tipo, de recente eu tinha arrumado um emprego. A Cal, inclusive, na época, falou assim, cara, se você precisar trabalhar em home office lá no sul até você arrumar um outro emprego, tipo, estava tudo certo, assim, estava tudo organizado. Aí, a juíza falou assim, Susan, a vida é muito dinâmica. Todo mundo é livre pra fazer o que quiser. Que essa é a frase que eu falo todas as vezes que eu me apresento, eu falo essa frase. Eu achei isso uma coisa tão absurda que como que uma mulher, uma juíza, chega pra você e fala assim, é, acontece. Ele comeu uma mina, ficou grávida, você que se fode. E eu falei, caralho, e ela não deixou eu ir. Se o José Carlos não deixa eu ir, se a juíza entende que, tipo, não, e aí, eu não fui. E eu falei, agora eu me fudi. Isso aconteceu, eu acho que em agosto, por aí em agosto. Dia 5 de agosto, eu lembro que eu liguei pro meu pai. Isso daí é um ano pra recorrer. Um ano depois que você descobriu, quase um ano depois que você descobriu o... Não, foi em maio que aconteceu. Ah, em maio. Em junho, a criança nasceu, e aí, ali, eu voltei de um feriado que tinha final de junho, alguma coisa assim. Dia 4 de julho, eu pedi pra ele o divórcio. Dia 5 de agosto, meu pai veio, pegou um carro de Curitiba, e veio, meu pai mora lá ainda, e veio pra cá, entrou dentro do apartamento e trocou a fechadura da porta. Ele falou assim, você não pode viver assim, porque minha vida era um inferno, assim, absoluto. Ele deixava, assim, camisinhas paradas pela casa. Fico imaginando seu pai, cara. Tipo assim, olha, estou comendo mulheres, e você está fazendo o quê? E eu cuidando das minhas filhas, trabalhando o dia inteiro, não vou ler da porta. Ele levava pra lá, ele levava pra lá com você lá? O quê? Não, as camisinhas? Não, as mulheres. As mulheres não. Não, as mulheres não. Acho que não. Agora eu não sei. É isso. Foi um negócio muito tenso. Quando meu pai veio, meu pai ficou um mês aqui comigo, e aí deu, tipo, uma acalmada, porque aí ele... Ele parou de entrar dentro de casa, né? Tipo assim, a gente parou de ter mais contato. Então tinha só... Com a fechadura e tal. É, por uma questão até de segurança minha, né? Porque a minha advogada falou, cara, você tem tudo pra ir numa delegacia da mulher e fazer uma denúncia contra esse cara. Só que aí você fica naquele lugar, tipo, caralho, eu fui casar há 12 anos com esse cara. E como é que eu vou chegar... Ele não pode ser assim. Não é possível que esse cara seja esse cara violento, porque ele se transforma. A cara dele mudou. Assim, não sei se vocês já assistiram aquela série Maid, que tem na Netflix, não, não. É muito boa. Eu acho que todos os homens devem assistir, inclusive. É muito boa. É igualzinho. Não. Eu não vou nem contar a história, porque vocês têm que ver, porque é realmente importante. E tem uma cena nessa série que ela está vivendo uma situação de abuso, de um relacionamento abusivo, e ela senta no sofá e o sofá literalmente engole ela. Assim, eles fazem essa movimentação do sofá engolindo. Ou seja, a mulher realmente some e ela desaparece dentro daquela casa. E naquele dia, eu me senti dessa forma. Eu falei, se eu levantar aqui, ele vai me cagar a pau. Então, eu não posso me mexer, porque ele vai me bater. Ele saiu pela porta dizendo assim, eu só estou saindo daqui para não fazer uma coisa pior para você. Você imagina você dedicar a sua vida para um cara e um cara faz um negócio desse? Não, saiu ameaçando ainda, né? É muito bizarro, assim. E aí, eu fiquei nessa e acabei não fazendo, porque eu fiquei, para minhas filhas, saca? Escolhi errado, escolhi. Mas Shakira também, sabe? Vamos fazer o quê? Segue a vida. Tudo por causa de uma geleia de morango. Pois é. Ai, essa mulher é muito esperta. E com certeza não rolou repeteco, não, né? Não, com o José Carlos? Deus me... Foi, foi, foi mesmo. Acabou. Acabou, acabou. 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 Acabou.